Não sei, não desejo resumir a ninguém Por isso é que isso não vai vir a mim Então vamos lá cantar em amor Deixar-me se a outra parede Não tem por que desistir Não tem por que ninguém é do céu Não, não vamos ficar por aqui Não, não, não A nossa história vim te ouvir Não, não vamos ficar por aqui Não, não vamos ficar por aqui E a nossa história vim te ouvir E a nossa história vim te ouvir Não me deixe amor Não, não vai andar Isso nunca me enero do céu Não, não Por isso é que isso não vai vir a lei Vamos parar de brincar Que procurar a quemar amare Que pronunciar a esse fio Todo é uma inventação Que procurar a quemar amare Que procurar a quemar amare E a nossa história vim te ouvir E a nossa história vim te ouvir Vamos ficar por aqui Queria dizer que já não posso mais contigo cada passo Eu sinto-me abasado atrás Não, não é por mal que eu te digo isso É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso Então a minha proposta é Passo pelo meu caminho, dou-me um beijinho na testa Não, vamos ficar por aqui A nossa história fica com fim Apaga já essa baila Aaaaaa Apaga mesmo Que se está